Meu nome é Agnes Betris de Souza, eu tenho 18 anos. Eu fiz um Enem de 2020 e eu tirei na redação 740. Não é nem uma nota boa e nem uma nota ruim, é uma nota mediana. Quanto eu tirava nas redações que fazia na escola e no cursinho? Antes de conhecer o método da Luma, eu tirava 600, 700, 800 nessa base. E depois que eu conheci o método dela, foi tudo acima de 900. Quais dificuldades você enfrentava ao fazer a redação? Antes de conhecer o método da Luma, tudo, qualquer dificuldade eu tinha. Desde começar a fazer a redação, a folha realmente ficava em branco, porque eu não sabia como começar. Eu via pessoas nas redes sociais dizendo, ah, começa por um repertório sociocultural, mas como é que eu vou começar por um repertório sociocultural se eu nem sei. E eu pesquisava no Google como começar e ficava, saía de lá sem entender nada também. E eu tinha muita dificuldade na competência 1. Até hoje eu tenho um pouquinho. É uma das competências que eu ainda não fechei e ainda tenho umas dificuldades sobre ela. E também a dificuldade na competência 3, em organizar, porque muitas vezes eu não organizava, eu não planejava de uma forma certa o meu projeto de texto. Então, essa era uma das dificuldades que eu tinha. Como você se sentia diante da folha em branco? Antes de conhecer a Luma, ela ficava em branco mesmo, porque eu não sabia como começar e não conseguia. Aí, depois que eu conheci a Luma, foi um nível, assim, tipo, não tenho mais medo nenhum da folha em branco. Como sua escrita mudou ao fazer a redação depois do curso, mudou tudo. Foi um nível, assim, tipo, passou de 100. Mudou tudo, desde, tipo, antes eu nem conseguia começar a redação. E hoje em dia eu já sei todo o caminho que eu devo seguir. E, nossa, mudou foi tanto, não dá nem pra eu explicar. E como você se sente agora, depois de dominar o método, eu me conto. Eu sinto mais aliviada, muito mais aliviada. Muito mais preparada pra qualquer tema que aparecer na redação do Enem. Quanto você tirou na redação do Enem em 2021? Eu tirei 940. Como eu me senti ao ver essa nota? Até hoje eu não sei explicar. Muito feliz, muito aliviada. Quando eu saí da prova, eu já tava, tipo, ai, eu tô sentindo que eu vou tirar um 900. E isso foi certeza na hora que eu vi a nota. Depois, meses depois. O que você teria a dizer para os vestibulantes que estão na mesma situação que você estava e que ainda não conhecem o método Luma e ponto? Pra aqueles que não conhecem o método da Luma e ponto, eu tenho que dizer que vocês estão perdendo essa oportunidade. Porque eu lembro aqui, eu caí de paraquedas no YouTube, no canal da Luma. E quando eu descobri, eu falei, gente, como é que eu não tinha ouvido falar dessa mulher antes, meu Deus do céu? Ela é o meu anjo, ela é a minha fada, gente. E, então, tipo, vocês que ainda não conhecem, aproveitem essa oportunidade e entrem nesse curso e conheçam muito mais o método da Luma e ponto. Porque vocês não vão se arrepender no final. A nota acima de nós, vocês mais, vai vir. Com certeza. E aí E aí Obrigado.